Como vocês podem ver, estou aqui na cobertura jornalística desse evento incrível que está marcando a Twitch, tá bom? Está tendo hashtag no Brasil inteiro. Nesse momento o hashtag está no Brasil inteiro, certo? E a gente está cobrindo aqui, jornalisticamente, esse evento incrível, né? Que é a piscina que eu dei para o Liminha. O Liminha hoje se queixou do calor. E eu falei, Liminha, você só fica reclamando de calor, para de reclamar. E ele continuou reclamando. Eu falei, olha aqui, seu filho da puta, eu vou te dar uma piscina. Então nós fomos lá, comprei essa piscina para ele. Infelizmente, como ele mora em Curitiba, não vai dar para ele levar para Curitiba. Ainda mais se ela estiver cheia. Então ela vai ficar aqui em casa. E aí eu vou usufruindo dela enquanto isso. Mas eu dei para o Liminha, é do Liminha. Tamo? Tamo?